Electro Drenas, Sonhos Elétricos, de Philip K. Dick. Conto, o planeta é impossível. Ela só fica parada ali, disse Norton, um pouco nervoso. Capitão, você vai ter que falar com ela. O que ela quer? Ela quer uma passagem. É surta como uma pedra. Só fica parada ali, encarando nada, e não vai embora. Isso me dá funiquito. Capitão Andrews se pôs de pé lentamente. Tudo bem, vou falar com ela. Mande entrar. Obrigado. Norton disse, dirigindo-se ao corredor. Capitão, vai falar com você. Pode vir. Houve um movimento do lado de fora da sala de controle. Um clarão metálico. Capitão Andrews empurrou o scanner de sua mesa para trás e ficou de pé, esperando. É aqui. Norton foi entrando de costas na sala de controle. Nesta direção. Vem aqui. Atrás de Norton vinha uma senhorinha, toda murcha. Ao lado dela, um criado robô bem alto e grilhoso se movia junto, dando-lhe apoio com o braço. O criado robô e a senhora, diminuta, entraram vagarosamente na sala de controle. Aqui estão os documentos dela. Norton deslizou uma pasta na mesa com os gráficos. Sua voz parecia intimidada. Ela tem 350 anos. É uma das mais velhas. que se preservou. Vem de Riga. 2. Senhor, disse o criado robô. Andrews. Andrews resmungou e voltou a se concentrar na pasta. Irma Gornal fora uma das colonizadoras originais do sistema Riga. De origem desconhecida, provavelmente nasceu em algum lugar pelo espaço, em uma daquelas antigas naves sub-C. Uma sensação estranha o percorreu de assalto. Aquela criaturazinha velha, os séculos que ela tinha visto, as mudanças. Ela quer viajar? Perguntou ele ao criado robô. Sim, senhor. Ela veio de casa até aqui para comprar uma passagem. E ela aguenta uma viagem espacial? Ela veio de Riga até aqui, em Formalhaut 9. Aonde ela quer ir? Para a terra, senhor, disse o criado robô. Terra? O queixo de Andrews caiu e ele começou a praguejar agitadamente. O que você quer com isso? Ela gostaria de viajar para a terra, senhor. Está vendo? Murmurou o Norto. Completamente louca. Segurando-se firme em sua mesa, Andrews se dirigiu à velha senhora. Madame, nós não podemos lhe vender uma passagem para a terra. Ela não consegue ouvi-lo, senhor, disse o criado robô. Andrews encontrou um pedaço de papel e escreveu em letras bem grandes. Não posso lhe vender uma passagem para a terra. Ele ergueu o papel. Os olhos da velha senhora se moveram enquanto ela estudava aquelas palavras. Seus lábios se contraíram. Por que não? Disse ela por fim. Sua voz era fraca e seca, feito ervas daninhas a farfalhar. Andrews rabiscou uma resposta. Esse lugar não existe. E acrescentou com um tom sombrio. Mito. Lenda. Nunca existiu. Os olhos emaecidos da velha senhora abandonaram as palavras. Ela encarou a Andrews diretamente, sem nenhuma expressão no rosto. Andrews ficou desconfortável. Ao lado dele, Norton soava de nervoso. Minha nossa, resmungou Norton. Tire-a daqui. Ela vai lançar um veitiço na gente. Andrews se dirigiu ao criado robô. Você não consegue fazê-la entender isso? Não existe essa tal de terra. Isso já foi provado mil vezes. Nunca existia um planeta primordial desse. Todos os cientistas concordam que a vida humana surgiu simultaneamente ao longo do... É o desejo dela viajar para a terra, disse o criado robô. Com toda paciência. Ela tem 350 anos e eles pararam de lhe fornecer o tratamento de sobrevivência. Ela quer visitar a terra antes de morrer. Mas isso é um mito, explodiu Andrews. Ele abria e fechava a boca, mas não emitia nenhuma palavra. Quanto é que custa? Perguntou a velha. Quanto custa? Eu não posso fazer isso, gritou Andrews. Não existe. Nós temos um quilo de positivos, disse o criado robô. Repentinamente, Andrews ficou quieto. Mil positivos. Ele empalideceu de espanto. Sua mandíbula se apertou até fechar, quanto as cores se esvaiam do rosto. Quanto custa? Repeteu a velha mulher. Quanto é que custa? Isso seria suficiente? Perguntou o criado robô. Por um instante, Andrews engoleu em seco, silenciosamente. Claro, disse ele. Por que não? Capitão, protestou o Norton. Você ficou maluco? Você sabe que não existe um lugar como a terra. Que diabos a gente pode... Claro, nós vamos levá-la. Andrews abotou sua túnica lentamente, com as mãos trêmulas. Vamos levá-la a qualquer lugar que ela queira ir. Diga isso a ela. Por mil positivos, ficaremos felizes em levá-la até a terra. Tudo bem? É claro, disse o criado robô. Ela economizou para isso por muitas décadas. Dará o quilo de positivos para você de uma só vez. Está com ela. Olha, disse Norton. Você pode pegar 20 anos por causa disso. Vão tomar seus artigos, seu cartão e vão... Cala a boca! Andrews apertou os botões do dispositivo de vídeo do sistema interno. Debaixo dele, os jatos pulsavam e faziam um estonto. Aquele pesado veículo atingir as profundezas do espaço. Quero falar com a biblioteca principal de dados em Centauros 2. Disse ele pelo alto-falante. Nem mesmo por mil positivos você pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Eles tentaram encontrar a terra por gerações. Naves do diretório rastrearam todos os planetas devorados por traços em todo o dispositivo de vídeo. Fez um clique. Clique. Centauros 2. Biblioteca de dados. Norton segurou o braço de Andrews. Por favor. Capitão. Nem mesmo por dois quilos de positivos. Quero a seguinte informação. Disse Andrews. Pelo alto-falante do vídeo. Todos os fatos conhecidos a respeito do planeta Terra. Lendário local de origem da raça humana. Não há fatos conhecidos. Respondeu a voz neutra do monitor da biblioteca. O assunto é classificado como meta-particular. Quais relatórios sobre o tema, não verificados, mas de ampla circulação, sobreviveram? A maioria das lendas sobre a Terra foi perdida durante o conflito entre Centauros e Riga em 4b33a. O que sobreviveu está fragmentado. A Terra é por vezes descrita como um grande planeta circundado por um anel com três luas. Ou como um planeta pequeno e denso com uma única lua. Ou como o primeiro planeta de um sistema de 10, situado ao redor de uma galáxia branca e anã. Qual é a lenda predominante? Relatório Morrison de 5C21R analisava todos os relatos étnicos e subliminares da lendária Terra. O resumo final observava que a Terra geralmente é considerada o terceiro planeta pequeno de um sistema com nove planetas ao todo. Com uma única lua. Para além disso, não se pôde estabelecer nenhuma concordância entre as diferentes lendas. Entendo. Terceiro planeta de um sistema com nove. Com uma única lua. Andrews interrompeu o circuito e a tela se apagou. E então, disse Norton, Andrews se pôs de pé rapidamente. Ela provavelmente conhece todas as lendas sobre o assunto. Ele apontou para baixo, na direção da cabine de passageiros que ficava ali. Quero esclarecer todos esses relatos. Por quê? O que você vai fazer? Andrews abriu o mapa estelar principal. Seus dedos foram percorrendo o índice e largaram o scanner. Num instante apareceu um cartão no mapa. Ele pegou o mapa e colocou no criado robô que pilotava. O sistema Enfor, murmurou ele refletidamente. Enfor, nós vamos para lá? De acordo com o mapa, existem noventa sistemas, cujo terceiro planeta de um total de nove tem uma única lua. Desses noventa, Enfor é o mais próximo. Estamos indo para lá agora. Não estou entendendo, protestou Norton. Enfor é um sistema rotineiro de negócios. Enfor, três, não é sequer um posto de controle de classe D. Capitão Andrews deu um sorriso forçado. Enfor, três, tem uma única lua e é o terceiro de nove planetas. Isso é tudo o que queremos. Será que alguém sabe algo mais sobre a Terra? Disse lançando um olhar para baixo. Será que ela sabe algo mais sobre a Terra? Entendi, respondeu Norton lentamente. Estou começando a entender a ideia. Enfor, três, girava silenciosamente debaixo deles. Um globo vermelho desbotado, suspenso em meio a nuvens fracas, com sua superfície chapada e corroída, sobrepostas aos resquícios solidificados dos antigos mares. Penhascos rachados e deteriorados sobressaíam duramente. As planícies achatadas tinham sido cavadas e exploradas, até o fim. Imensas crateras escavadas formavam bolsões na superfície, como intermináveis feridas escancaradas. O rosto de Norton se contorceu de repugnância. Olhe para isso. Será que tem alguma coisa viva lá embaixo? Capitão Andrews franziu a testa. Não imaginei que fosse tão destruído. Ele atravessou a nave, abruptamente, até o criado robô que pilotava. Supostamente existe um atracadouro de veículos em algum lugar lá embaixo. Vou tentar encontrá-lo. Atracadouro? Você quer dizer que essa ruína é habitada? Por alguns enforitas. Algum tipo de comércio colonial degenerado. Andrews consultou o cartão. Naves comerciais vêm para cá ocasionalmente. Contato com essa região é vago desde a guerra entre centauros e rica. O corredor de passagem soou com um barulho repentino. O brilhoso criado robô e a senhora Gordon passaram pela porta e entraram na sala de controle. O rosto da velha senhora estava vívido de empolgação. Capitão, capitão, essa é a terra lá embaixo? Sim, disse Andrews, acenando com a cabeça. O criado robô levou a senhora Gordon até a grande tela de visualização. O rosto daquela velha mulher se contorceu com ondas de emoção, remexendo seus traços murchos. Mal posso acreditar que essa é a terra de verdade. Parece impossível. Norton lançou um olhar afiado para o capitão Andrews. É a terra, afirmou Andrews, desejando o olhar de Norton. A lua deve aparecer por aí em breve. A velha senhora não falou nada. Ela tinha dado as costas para eles. Andrews contatou o atracador e conectou o criado robô que pilotava. A nave estremeceu e depois começou a cair, como se um raio de Enfor a tivesse capturado e assumido. Estamos pousando, disse Andrews, a velha senhora, tocando em seu ombro. Ela não consegue ouvi-lo, senhor, disse o criado robô. Andrews resmungou. Bom, ela consegue ver. Debaixo deles, a superfície esburacada e arruinada de Enfor III crescia rapidamente. A nave tinha entrado no cinturão de nuvem, se emergido, deslizando sobre uma planície infertil que se esticava até onde os olhos conseguiam alcançar. O que aconteceu lá embaixo? Norton perguntou a Andrews. Foi a guerra? Guerra. Mineração. E também é tudo velho. Os buracos provavelmente são crateras de bombas. Algumas dessas longas trincheiras devem ser de escavações. Parece que eles realmente esgotaram esse lugar. Embaixo deles, uma fileira toda retorcida, com picos de montanha quebradiço, foi ficando para trás. Estavam se aproximando das ruínas de um oceano. Uma água escura, insalubre, dava volteios abaixo. Um amplo mar com uma crosta de sal e lixo, cujos contornos desapareciam nas margens dos troços empilhados. Por que que isso é desse jeito? Perguntou a senhora Gordon, de repente. Seus traços foram atravessados pela dúvida. Por quê? O que que você quer dizer? Disse Andrews. Eu não entendo. Ela encarava a superfície lá embaixo, com um ar incerto. Não era para ser desse jeito. A terra é verde, verde e viva, com água azul, e sua voz foi se apagando, ansiosamente. Por quê? Andrews pegou um papel e escreveu. Operações comerciais esgotaram a superfície. A senhora Gordon estudou suas palavras, crispando os lábios. Um espasmo a percorreu, chacoalhando, aquele corpo magro e ressequido. Esgotaram. A voz dela cresceu no esganiçado desânimo. Não era para ser desse jeito. Eu não quero que seja desse jeito. O criado robô segurou o braço dela. É melhor ela descansar ou levá-la de volta às suas instalações. Por favor, notifiquem-nos quando a aterrissagem tiver ocorrido. Claro. Andrews fez um aceno esquisito com a cabeça, enquanto o criado robô levava a velha senhora para longe da tela de visualização. Ela se agarrou ao corrimão de orientação com o rosto distorcido de medo e espanto. Tem alguma coisa errada, lamentou ela. Por que está desse jeito? Por quê? O criado robô conduziu-a para fora da sala de controle. O fechamento das portas hidráulicas de segurança interrompeu abruptamente aquele choro fino. Crack! Andrews relaxou. Seu corpo cedeu. Meu Deus! Disse ele, acendendo o cigarro. Ainda tremo. Que algasar ela faz? Estamos quase no chão. Disse Norton, friamente. Um vento gelado os açoitava enquanto eles desciam cartelosamente. O ar cheirava mal. Um cheiro azedo e acre lembrava ovos podres. O vento soprava sal e areia em seus rostos. A poucos quilômetros dali estava aquele mar espesso. Eles podiam ouvir seus assovios vagos e pegajosos. Poucos pássaros passavam silenciosamente sobre suas cabeças, batendo as grandes asas sem emitir nenhum som. Caramba, que lugar deprimente! Resmungou Andrews. É, só imagino o que a senhorinha está pensando. Descendo a rampa de saída, vinha o reluzente criado robô, ajudando a velha senhorinha. Ela se movia com hesitação e instabilidade, segurando-se no braço do metal do criado robô. O vento frio chicoteava seu corpo frágil. Por um momento ela cambaleou, então seguiu deixando a rampa para trás e conquistando aquele solo irregular. Norton balançou a cabeça. Ela parece estar mal. Esse ar e o vento... Eu sei. Andrews foi na direção da senhora Gorton e do criado robô. Como é que ela está? Perguntou ele. Não está bem, senhor. Respondeu o criado robô. Capitão, sussurrou a velha senhora. O que foi? Você precisa me dizer a verdade. Isso aqui é. É mesmo a terra. Ela observou os lábios dele bem de perto. Você jura que é? Você jura? Sua voz cresceu num guincho de terror. É a terra. Disparou Andrews, meio irritado. Eu já falei antes. É claro que é a terra. Não se parece com a terra. A senhora Gorton não se agarrou à resposta dele, tomada pelo pânico. Não se parece com a terra, capitão? É mesmo a terra? Sim. O olhar dela foi vagueando na direção do oceano. Uma expressão estranha cintilou em seu rosto cansado, acendendo os olhos esmaecidos com uma fome repentina. Aquilo é água? Quero ir lá ver. Andrews se virou para Norton. Tire a lancha. Leve a onde ela quer ir. Eu? Norton se retraiu irritado. É uma ordem. Tudo bem. Norton voltou relutante até a nave. Andrews acendeu um cigarro, meio entristecido. Ficou esperando. Então a lancha deslizou para fora da nave, percorrendo todas aquelas cinzas em direção a eles. Você pode mostrar tudo o que ela quiser, disse Andrews ao criado-robô. O Norton vai levar vocês. Obrigado, senhor, disse o criado-robô. Ela ficará muito agradecida. Quis pisar na terra a vida toda. Lembra-se do avô falando sobre isso. Ela acredita que ele veio da terra muito tempo atrás. Ela é muito velha. É a última integrante viva de sua família. Mas a terra é só uma. Andrews se flagrou, dizendo. Quero dizer. Sim, senhor. Mas ela é muito velha. Esperou muitos anos por isso. O criado-robô se virou para a velha senhora e conduziu-a gentilmente até a lancha. Andrews encarou o taciturto, o caminho que os dois percorriam, esfregando o queixo e franzindo o rosto. Ok. Veio a voz de Norton, da lancha. Ele deslizou a porta para abri-la e o criado-robô conduziu a velha senhora cuidadosamente para dentro até que a porta se fechou atrás deles. Instantes depois, a lancha disparou sal adentro, sem estremecer, rumo àquele oceano feio que a rodeava. Norton e o capitão Andrews andavam requietos pela costa. O céu estava escurecendo. Camadas de sal eram sopradas contra eles. superfícies de lama fediam na escuridão da noite que se formava. indistintamente, bem ao longe, uma linha de colinas desaparecia em meio ao silêncio e aos vapores. E então, disse Andrews, o que aconteceu? Foi só isso. Ela saiu da lancha. Ela e o criado-robô. Eu fiquei do lado de dentro. Eles ficaram parados, olhando para o oceano. Depois de um tempo, a velha senhora mandou o criado de volta para a lancha. Por quê? Não sei. Ela queria ficar sós. Imagina. ficou parada um tempo sozinha, na orla, olhando para a água. O vento vinha aumentando. De repente, ela pareceu ter se acalmado e se afundou num salto dentro daquelas cinzas de sal. E depois, enquanto eu estava me recompondo, o criado-robô saltou para fora e correu até ela. Ele pegou a senhora, ficou parado um segundo para daí saltar na água. Eu falei para fora da lancha, gritando. Ele entrou na água e desapareceu. Afundou-se na lama e na sujeira. Escafedeu-se. Norton sentiu um calafreo junto com o corpo dela. Andrews arremessou ferozmente o seu cigarro para bem longe. O cigarro foi rolando e brilhando. Mais alguma coisa? Nada. Tudo aconteceu num segundo. Ela estava parada ali, olhando para as águas. De repente, estremeceu, feito um galho morto. Depois, simplesmente definhou. O criado-robô saiu da lancha e entrou na água junto dela, antes que eu conseguisse entender o que estava acontecendo. O céu estava quase escuro. Nuvens imensas pairavam junto às vagas estrelas. Nuvens daqueles vapores insalubres da noite e partículas de lixo. Uma grande revoada de pássaros cruzou o horizonte, voando silenciosamente. Contra aquelas colinas quebradiças, a lua vinha subindo. Um globo enfermo e infértil, ligeiramente tingido de amarelo, igual um pergaminho velho. Vamos voltar para a nave, disse Andrus. Eu não gosto desse lugar. Não consigo entender por que isso aconteceu. Aquela velha senhora, Norton, balançou a cabeça. O vento, toxinas radioativas. Conferi com Centaurus II. A guerra devastou todo o sistema. O planeta virou um destroço letal. Então nós não vamos... Não. Não teremos que responder por isso. Eles continuaram em silêncio por algum tempo. Não vamos ter que explicar. É óbvio, o suficiente. Qualquer um que venha aqui, especialmente uma pessoa velha... Só que ninguém viria até aqui, interrompeu Norton, amargamente. Especialmente uma pessoa velha. Andrus não respondeu. Ele continua andando de cabeça baixa e mãos nos bolsos. Norton o seguia silenciosamente. Em cima deles, aquela única lua ia ficando maior e mais iluminada, conforme conseguia escapar das névoas e adentrava um pedaço de céu limpo. Aliás, disse Norton com uma voz fria e distante, atrás de Andrus. Esta é a última viagem que eu faço com você. Quando estava na nave, fiz um pedido formal de nova atribuição. Ah, achei que precisava informá-lo. Quanto à minha parte do quilo de positivos, pode ficar com ela. Andrus corou e aumentou o ritmo, deixando Norton para trás. A morte da velha senhora o havia abalado. Ele acendeu outro cigarro e jogou para longe. Caramba! Não era culpa dele. Ela já era velha. Tinha 350 anos. Senil e surta. Uma folha esmaecida, carregada pelo vento. Pelo vento venenoso que chicoteava e retorcia, terminavelmente a face arruinada daquele planeta. A face arruinada, cinzas de sal e destroços, a linha quebradiça de colinas se desfazendo, e o silêncio, o silêncio eterno, nada além do vento e da ondulação daquela água, espessa, estagnada, e os pássaros escuros lá no alto. Alguma coisa cintilava, algo aos pés dele, perdido naquelas cinzas de sal, refletindo a palidez doentia da lua. Eandreus se inclinou e tateou na escuridão. Seus dedos se fecharam em algo duro. Ele pegou aquele pequeno disco e o avaliou. Estranho, disse ele. Foi só depois de estarem novamente nas profundezas do espaço, zunindo de volta na direção de Forman Hout, que se lembrou daquele pequeno disco. Ele deslizou para longe do painel de controle, mexendo em seus bolsos para encontrá-lo. O disco era fino e gasto, terrivelmente velho. Andreus o esfregou e cuspiu nele até que ficasse limpo o suficiente para ser identificado. Uma impressão fraca e nada mais. Ele virou o disco. Seria um símbolo? Uma ruela? Uma moeda? Do lado de trás havia algumas letras insignificantes. Uma inscrição antiga e esquecida. Ele ergueu o disco na direção da luz até conseguir identificar as letras. Eploribus Unum. Andreus deu de ombro e arremessou aquele pedaço antigo de metal numa unidade de descarte de resíduos ao seu lado, retornando a atenção aos mapas estelares e a volta para casa. Do latim, de todos um, trata-se do lema nacional dos Estados Unidos, cunhado em moedas do país desde o século XVIII. Andraus desimド e daeesinha não bewizada em moedas do outro lado. Só quando eu me engeriço